Pronto, pai, pronto. Vem comigo. Recebi uma dúvida aqui, que se trata de um problema do livro Aref, do Noções da Matemática Elementar. E a questão diz o seguinte, resolva a equação. Ela dá uma equação, a equação vem de igualdade, então tem um membro aqui que se iguala a outro. Só que aqui tem um detalhe, tem um detalhe que a gente precisa ficar atento. Você pode observar o seguinte, que tem a incógnita na parte inferior, no denominador, dessas frações, cada uma dessas frações. E dessa forma, esse denominador não pode se igualar a zero. É uma condição que a gente precisa colocar. Por que, professor? Porque imagina só, se aqui fica igual a zero, 4 dividido por zero, não existe um número que resolve isso. Então, isso aqui é uma indeterminação matemática. Então, vai bugar tudo, cara. Bugar tudo. Então, não pode. Não é o valor de x que não pode ser zero. É isso daqui tudo mesmo que não pode ser igual a zero. Beleza? Então, a gente vai ter que impor essa condição antes. Então, qual condição? É que x² menos 1, ele tem que ser diferente de zero. Então, x² tem que ser diferente. Pega esse menos 1, passa para o outro lado, vai ficar mais 1. Está aqui. x². O quadrado está aqui, ele vai para o outro lado em forma de raiz. Está aqui. x é igual ou é diferente, né? Diferente. Vem seguindo a lógica. Mais ou menos 1. Raiz de 1 é mais ou menos 1. Pronto. Essa é a primeira parte. O outro também diz o seguinte. x mais 1 tem que ser diferente de zero. Está aqui. Esse daqui. x mais 1 tem que ser diferente de zero. Pega aqui o x. Diferente. O mais 1 está aqui. Vai para o outro lado. menos 1. Pronto. Está aqui outra condição, né? Que já está incluso aqui. E, por fim, essa outra aqui. 3x. Eu já vou multiplicar aqui direto para a gente não perder tempo. Tem que ser diferente de zero. Pronto. 3x. Fica aqui o x. O outro vai lá para o outro lado. Mais 3 está aqui. Sem medo de errar. Vai ficar mais 3 dividido por 3. Então, vai dar que x tem que ser diferente de mais 1. Tudo aqui estava incluso já nesse primeiro, né? Então, essa é a condição. E agora a gente parte para resolver esse problema. Botou essa condição. x não pode ser. x tem que ser diferente de mais ou de menos 1. Certo? Essa condição já está explícita. Então, agora é partir para resolver. E o primeiro de tudo, o primeiro passo de tudo é ver o seguinte. Verifica o seguinte. Verifica o seguinte. Pensa aí. Pensa aí. E aqui é um produto notável que surge. A² menos B² é igual a A mais B vezes A menos B. Está aqui. Sem medo de errar. Quando a gente faz essa multiplicação, nos gera isso aqui. Então, o que é que eu quero com isso, Jorge? Olha isso aqui. x² menos 1. É claramente... Eu posso dizer que aqui é o quadrado, porque 1² é 1. Então, eu posso dizer que é x mais 1 vezes x menos 1. Certo? Então, vem comigo. Olha o que é que eu vou fazer. 4 sobre x mais 1. Está aqui. Eu só vou substituir. O valor desse daqui. Eu vou colocar isso daqui que eu encontrei. x menos 1. Está aqui. Igual a 3 vezes sobre x mais 1. Está aqui. Menos... Olha. 4 sobre 3x menos 1. Está aqui. Não fiz nada demais. Não modifiquei nada. A única alteração que eu fiz foi essa daqui. Substituir ao invés desse valor. Vou jogar esse valor aqui. Essa fração aqui para cá para cima. Multiplicando. Fazendo tipo cruz credo. Não é isso? Então, vem. 4 é igual a... Vou multiplicar isso aqui. x mais 1. Vezes x menos 1. Vezes 3. Sobre x mais 1. Está aqui. Menos... Se eu multipliquei nessa primeira fração, eu tenho que multiplicar nessa segunda também. Não é isso? Então, vai ficar assim. x mais 1. Está aqui. x menos 1. Olha que beleza. Vezes 4. Sobre 3x menos 1. Está aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou cortar. Cortar o quê? O que está igual aqui, macho. Aqui está x mais 1. Aqui está x mais 1. Corto. Aqui está x menos 1. Aqui está x menos 1. Corto também. Por quê? Porque tudo em cima está multiplicando. Tudo em cima está multiplicando. Então, eu posso cortar. Repara só como vai ficar. 4 é igual a x menos 1 vezes 3 sobre 1. E não preciso colocar. Nem vou colocar. Menos x mais 1. Está aqui. x mais 1 vezes 4 dividido por 3. O 3 sobrou aqui. Isso. Bora tirar a fração aqui. Memecer. Memecer disso tudo aqui vai ser 3 aqui. Então, aqui vai ficar x menos 1. Correto? Vezes 3 daqui. Multiplica aqui em cima. Ele divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui vai ser 9 menos... Repete isso aqui. x mais 1 vezes 4. Está aqui. Sem medo de errar. Traz para cá, para cima. Aqui eu já vou multiplicar o 12 aqui. Fazer o cruz credo. Vai ficar 12 igual a tudo isso aqui. x menos 1. x menos 1. Vezes 9. Está aqui. Menos x mais 1. Vezes 4. Está aqui. Pronto. Agora é só multiplicar tudo. Vai. Multiplica para você ser feliz. 12 é igual a 9x menos 9. Aqui tem que multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Mesma coisa lá do outro lado. 4x menos... Lembrar desse menos aqui. Esse menos é como se estivesse com esse mais aqui. Ou com esse 4 aqui. Então, menos 4x menos 4. Está aqui. Olha que coisa linda. 12 é igual a 9x daqui com menos 4x vai dar 5x. Está aqui. Menos 9 com menos 4 vai dar menos 13. Pronto. Passo esse menos 13 para o outro lado. Vai ficar mais 13. Com esse 12 aqui, vai ficar 25 mais 25. Igual a 5x. x aqui, então, é quanto? Joga o x para baixo. Vai ficar dividindo. 25 dividido por 5 é 5. Está aqui. 5 pode? De acordo com a nossa condição? Pode. Porque o x não poderia ser nem mais 1 nem menos 1. Ele tinha que ser diferente. Então, mais 5 pode nessa nossa solução. Então, x é igual a mais 5. Se você testar, vai dar um valor possível. Está bem? Questãozinha boa. Questãozinha feita. Está aí uma questãozinha extra. Valeu, papai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.